Bem-vindos ao Clube Cacetiro 1º de Julho. O Clube Cacetiro foi fundado dia 27 de junho de 1950 e reúne a caçadores, pescadores e amantes da vida próxima à natureza. Em 1996, uniu-se ao Clube 1º de Julho e assim se formou o clube que conhecemos hoje. Localizado na Serra Catarinense, numa bela região a 5 minutos do centro da cidade de Lages, o Clube Cacetiro dispõe de uma ampla e moderna construção, oferecendo ao associado uma diversificada infraestrutura para eventos sociais e um amplo complexo esportivo e de lazer. O clube reúne pessoas que buscam viver em sociedade, que cultivam os esportes, atividades culturais e de lazer, além de outros eventos de caráter recreativo e social. O Clube Cacetiro é um local para acolher o associado e familiares, para realizar festividades, proporcionando beleza, conforto e segurança. Tendo estrutura e qualidade para receber campeonatos de diversas modalidades. Vamos mostrar agora por que o Clube Cacetiro é um lugar tão especial. O Clube Cacetiro é um lugar tão especial. Tchau. 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 Venha viver o Clube Cassetiro e fazer parte dessa sociedade. Tchau.